Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobres, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do trio Orochi aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Mais uma quarta-feira, mais um trailer aí de King of Fighters XV pra gente poder conferir aqui no canal, trazer nossa reação, nossos comentários aqui, porque hoje, galera, é dia de Yashiro Nanakaze pra vocês aqui, rapaz. Personagem aí que o nosso querido Alanios já me informou aqui de antemão, né, antes da gravação do vídeo, porque eu não conhecia tão bem, que apareceu lá no King of Fighters 97, ele fazia parte ali do time Orochi. Então, temos aí o retorno deste personagem que pode dizer alguma coisinha com relação à história do XV também. A gente vai comentar sobre isso daqui, o Alanios tem algumas ideias interessantes aí. Mas antes de continuar, se você está curioso, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E aproveitando que nós já anunciamos em live, rapaz, está rolando agora o nosso sorteio aí de mais uma máscara, só que agora do tamanho real, pra vocês colocarem no rosto, com a base personalizada do Meia Lua, feito pelo nosso querido amigo Renanzão aí, cara, o link do Insta dele tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. E, além desta máscara, o ganhador deste sorteio vai levar também pra casa um Gift Card no valor de R$100,00, pra qualquer plataforma, meus amigos. Então, pra você participar, é muito simples, basta se tornar um sub de graça, se você tiver o Prime Video aí vinculado na sua conta do Twitch, se torna um sub lá, e assim que a gente bater a meta de 50 subs, pra poder realizar esse sorteio, nós vamos aí fazer uma live especial pra poder rodar lá, tudo bonitinho e tal. Então, não perca tempo, cara, porque pode acabar muito rápido aí, a gente pode bater essa meta, na verdade, muito rápido, e o negócio passar e vocês não verem. Então, se tornem sub lá, o link tá aqui embaixo no comentário fixado, e acompanha as nossas lives também, que acontecem basicamente todos os dias aí, por volta de 19h30, 20h, que a gente faz ali com o pessoal. Então, vamos lá, meu querido Alanius, bora ver esse nosso querido Yashiro, rapaz, como é que tá o gameplay dele aqui? Eu vou trocar a nossa tela aqui pra gente poder começar a ver este trailer delicioso. Já estamos aqui devidamente pausado no esquema, com o volumezinho aqui bem ajustado. Então, Alanius, sem mais delongas, meu amigo, taca ali o play, cara. Vamos lá. Cara, essa musiquinha. Nossa, olha a textura no ombro dele, cara. Tá muito da hora, né, velho? Olha isso, com couro aqui, ó. Porra. O design, o design clássico, igual do do Koki 97, mas tem um detalhe muito bom, velho. Nossa, que foda, mano, olha. Também é muito da hora, cara. Caralho, não provocou tudo. Nossa senhora, mano. O bicho é forte, hein? Será que ele vai transformar, mano? Olha que galera, mano. Caralho. Isso é um especial, essa sequência ali, né? Nossa. Olha que louco. Nossa senhora, rapaz. Ah, cortaram de novo, velho. Que muito louco, bicho. Sério, personagem muito da hora, viu, velho? Eu mesmo, assim, que não conhecia tanto, esse personagem aqui mesmo, eu já tinha ouvido falar de nome, assim, cara, mas eu não cheguei a ver ou jogar com ele, vamos dizer assim, entendeu? Eu conheço mais os clássicos ali, os mais populares e tal. Esse daqui era um que eu não conhecia tão bem, assim, o Alanis me falou um pouquinho dele. Mas eu curti, cara, o gameplay dele, as porradas deles são muito pesadas. Eu lembro que você comentou, Alanis, no último vídeo nosso, aquele negócio dos personagens, assim, no KOF, não ter tanta aquela diferenciação de personagens mais fracos tirarem menos HP e serem mais ágeis, os mais fortes tirarem mais HP e serem mais lentos. Mas no caso, esse personagem, assim, pelo peso das porradas, meu amigo, meu Deus do céu. O Yashiro, a versão dele normal no KOF 97, eu gostava muito, porque ele é muito porradeiro, assim, né? E esses golpes dele, que ele dá essa sumida e aparece socando, eu acho muito legal isso nele. Eu gostei bastante, é o mesmo Yashiro que a gente tá acostumado, só que com aquele visual repaginado, né? Então, assim, ele tem a mesma jaqueta, jaqueta curta, aberta, o colarzinho com o coração, tudo igual a gente viu ele lá atrás, né? No KOF 97, 98, onde ele aparece ali também. Eu não lembro se nas versões recentes de 2002 ele tá de volta, se não me engano, acho que até tá. Então é o mesmo Yashiro de sempre, só que a gente tá vendo agora ele no roster principal de um jogo que provavelmente vai ter história. A não ser que esse KOF seja um tipo 98, 2002, não tem uma história. O retorno dele e o retorno do Drio Sagrado, cara, isso pode trazer de volta o Orochi. A gente já tinha visto, na verdade, no primeiro trailer de anúncio do KOF 15, né, Luan? Que parece que vai ter sim o modo história. A gente vê alguns trechos disso ali acontecendo, diálogos e tudo mais. Mesmo que sejam bem curtinhos. Então, cara, realmente pode querer dizer isso sim. Esse cara tá aparecendo, entendeu? Porque eu já tenho visto aí nas comunidades de KOF, que eu tô acompanhando o máximo que eu posso e tudo mais, uma galera especulando mesmo sobre o retorno do Orochi. E esse personagem aqui, o Yashiro, ele pode dar uma dica disso, né? Sim, exatamente. Vai ser legal se eles trouxerem nos próximos trailers aí a Shermie e o Chris. Porque aí o trio tá formado e a gente sabe que o Orochi volta. É aquilo. Em jogo de videogame ninguém morre pra sempre, né? Então, se veio um guice zumbi no KOF 14, né? Por que não trazer de volta aí o time Orochi? Esse time é um time muito legal. Até hoje, nos KOF que eu vou jogar ali, que tem a Shermie, eu gosto de jogar com a Shermie. Chris era um personagem que era um pouquinho mais difícil de jogar, eu gostava. O Yashiro, eu sempre gostei muito dele. O pessoal gostava de pegar a versão Orochi, né? Que a gente fala dele, que é um personagem que é focado em agarrão. A gente não viu nada aí da possibilidade dele estar com essa variação, né? De ele estar focado em agarrão. Mas o fato dele estar aí com a versão porradeira, os golpes, todos da forma como a gente conhece. Mas muito bem trabalhados, com efeitos bem bonitos. Eu gostei muito de ver o Yashiro de volta. A gente fica com a possibilidade de a gente ter um retorno aí do plot do Orochi, sabe? Inclusive, eu tava até reparando ali, eu dei uma voltada no vídeo aqui. Porque tem um momento ali que ele parece que tanca um ataque do Yori e ataca logo em seguida. O Yori dá um soco, ele tanca o ataque ali com uma postura, aí ele dá um golpe. Meio que fazendo um counter, assim, sem se importar com a porrada que ele levou. Muito da hora isso também. E ele parece ser um tipo de personagem, assim, que tem uns ataques meio que charge. Ele carrega, dá uma porradão depois. Ele tinha um especial que você segurava o botão e ele ficava segurando o soco, assim. Tipo, ele mandava, sabe? Muito bem observado. Ele me parece ser um personagem que vai ser ótimo pra fazer uns combos legais, assim. Como ele sempre foi, né? O KOF 97 não é o melhor KOF do mundo pra fazer combo, mas com ele dava pra fazer umas coisas bem divertidas. Eu acho que a galera que é fã do personagem deve estar muito eufórica nesse momento. E eu tô animado pra poder jogar esse jogo pelo gameplay que eles estão mostrando pra gente. Que parece que tá bem dinâmico mesmo, bem gostosinho de jogar. E muito curioso poder saber o que vai rolar nessa história aí, mano. Tá bem legal. Eu gostei bastante. E eu acredito que a galera das antigas aí, vendo o Yashiro de volta, deve estar achando muito legal. São personagens muito bons. E agora, vamos ver qual é o próximo trailer, cara. Todo mundo achando que podia ser o Ryo e tal. Eu até comentei com você, né, cara, de gente gravar. Falei, mano, isso daí não tá com cara de Ryo. Pelo cabelo, pela mão comprida, eu diria até que é o Yashiro. Foi a ponta surpresa na hora que eu vim ele aqui, porque eu chutei sem pretensão. Não esperava, realmente, que viesse o Yashiro e veio. E eu fiquei muito feliz com esse cara. O Alanis até vibrou quando eu falei com ele que tinha saído o trailer e era o Yashiro, tá? Só pra deixar claro aqui. Mas então é isso, galerinha. Agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam aí do retorno do Yashiro, o que vocês acharam do gameplay do personagem, se pra vocês tá satisfatório, tá muito legal. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver cada um de vocês aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Nós ficamos por aqui, um beijo, ó. Gostou, você tá desmojado no botão esquerdo e direita, e cada um de vocês tem mais, hein? Fumas! 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 Fumas!